MÚSICA Acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? MÚSICA Esperemos entre monstros Na nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez o tempo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução É que esse nosso egoísmo Destrua o nosso coração Será que só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que não vamos conseguir vencer? Brilhar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de esconder? Temos erros a mais Eu e você Eu e você Boa noite! Valeu! MÚSICA 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 Já vem Nunca deixe que te digam que não valha Pena acreditar no sonho que se tem Ou que meus planos nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém Tem gente enganando a gente Veja a nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confia Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança 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 Eu não lembro da música Estátuas de cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou na janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora Dorme agora É só o tempo agora Quero cofres e paredes pintadas Tu vai ter nome de santo Nome de santo Quero nome mais bonito Dorme agora E se não puder se amar Porque eu te recebo Para pensar Na verdade não Me diz, por que que o céu é azul? Me explica a grande folha do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe, mas meu pai tem que visitar Eu moro na rua, não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em toda casa que nem me lembro mais Eu moro com meus pais Eu moro na rua, não tenho ninguém Eu moro na rua, não tenho ninguém Eu moro na rua, não tenho ninguém Mas você não entende, não tem ninguém Você culpa seus pais por tudo E isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser quando você crescer anda rua, não tem ninguém Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Nas favelas, no Senado Sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Somos agitam tudo da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Do Amazonas para Guaraná A chave do Peném Que bate no sul, nas Gerais E no nordeste, tudo em paz Na norte, no descanso Mais sonha, não sou tu Lançando os papéis Por momentos fiéis Ao descanso do patrão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? É! É! Caralho São, Imagina Caralho Liberdito A puço c todas A Perunço Quando perdemos todas as almas dos nossos índios no leilão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que país é esse? 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 Eu me esqueço como foi o dia sempre em frente Não temos tempo a perder nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério E se eu passei Se eu passei Se eu passei Se eu passei A tempestade A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Castanho Então me abraça forte Se eu passei E diz mais uma vez Não tenho medo Não tenho medo do escuro Ninguém prometeu Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Se eu passei Se eu passei Se eu passei Glória a Deus, Glória a Deus Sometimes late at night, I lie awake and watch her sleeping She's lost in peaceful dreams, so I turn out the lights and lay there in the dark And the thought crosses my mind, if I'd never wake up in the morning Would she ever doubt the way I feel about her in my heart If tomorrow would never come Will she know how much I loved her Did I try in every way, to show her every day But she's my only one And if my time on earth were through And she must face this world without me Is the love I gave her in the past Will only be enough to last If tomorrow never comes Cause I've lost loved ones in my life Who never knew how much I loved her Now I live with the regret That my true feelings for And never were in the field So I made a promise to myself Say today how much she means Say today how much she means And avoid that circumstance Where there's no second chance To tell her how I feel Cause if tomorrow would never come Will she know how much I loved her Did I try in every way To show her every day But she's my only one But she's my only one And in my time on earth were through And she must face this world without me Is the love I gave in the past Gonna be enough to last If tomorrow never comes So tell that someone that you love Just what you're thinking of If tomorrow never comes You've been listening to music from Garth Brooks He'll return to wrap up the show After these announcements And that's how much it's going to be For a couple years Yeah I don't know I don't know I don't know You've been listening to music from Garth Brooks I don't know You've been listening to music from Garth Brooks Vamos celebrar a subdez humana, subdez de todas as nações O meu país e sua cósmica assassina os pobres, sempre a morte da vida Vamos celebrar a subdez de todos, nossa política e religião Vamos celebrar o subdez de um novo estado que não é nação Vamos celebrar as comunidades sem escola, as crianças mortas Vamos celebrar nossa distúria Vamos celebrar o subdez de todos, nossa revolução Vamos celebrar o subdez de todos, nossa revolução Vamos celebrar nossa tristeza, vamos celebrar nossa vaidade Vamos celebrar a subdez de todos, nossa revolução Todos mortos nas escadas, mortos no campo dos cintais Vamos celebrar nossa justiça, a ganancia, a difamação Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos Comemorar a água podre, todos os incórdios, queimados, mentiras de sequestro Nossas castelas de catamarca, dos trabalhos graves, não se quer o universo Toda hipocrisia e toda afetação, todo rumo e toda indiferença Vamos celebrar epidemias, é a festa da vencida campeã Vamos celebrar a fome, não queira quem não riu, não se queira quem amava Vamos celebrar a maldade, vamos machucar o coração Vamos celebrar a nossa bandeira, nosso passado de absurdo glorioso Tudo que é agagudo e fudeiro, tudo que é normal Vamos cantar juntos no hino nacional, a lágrima é verdadeira Vamos celebrar a nossa saudade e comemorar a nossa solidão Vamos festejar a igreja, a tolerância e a incompreensão Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente Trabalhou nessa mesa a vida inteira e agora não tem mais direito a nada Vamos celebrar a belação, de toda nossa falta de bom senso Trabalhou nesse caso por educação Vamos celebrar a amor, tudo isso confessa a melhor unicação São tudo morto, enterrado a boca, isso também temos que celebrar A estupidez de quem cantou essa canção Venha, meu coração está com pressa Quando a esperança está dispersa Só a verdade liberta Não tinha medo do tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando o criança só pensava em ser bandido ainda Mas quando com tiro de soldado o pai morreu Era o terror a ser caminhão de morado e na escola até o professor com ele aprendeu E a praia trecho só pra roubar o dinheiro que as velinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar As coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolha própria, escolheu a solidão Dois menininhas da cidade que tanto brincar de médico A José era professor E aos quinze foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava Discriminação por causa da sua classe e sua cor Ficou cansado de tentar achar resposta Comprou uma passagem, foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho E encontrou um boiadeiro com quem foi falar O boiadeiro tinha uma passagem Que ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar Dizia ele, tô indo pra Brasília Nesse país o lugar melhor não há Tô precisando visitar a minha filha Eu fico aqui e você vai no meu lugar E o João aceitou sua proposta E no ônibus entrou no plano autocentral Ele ficou bestificado da cidade Saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Enquanto a madeira, aprendiz de carpinteiro Ganhava três mil por mês em Taguatinga Na sexta-feira eu ia pra zona da cidade Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até um neto bastardo do seu bisafor Peruano que vivia na Bolívia Muitas coisas trazia de lá Seu nome era Pablo, ele dizia Que o negócio ele ia começar Mas se eu fiz até a morte, trabalhava Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar E eu via às sete horas um noticiário Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa Decidiu que como Pablo ele iria se virar Elaborou mais uma vez seu plano santo Sem certificar a plantação foi começar E logo logo os malucos da cidade Souberam da novidade E João de Santo Cristo ficou rico E acabou com todos os traficantes dali Fez amigos, frequentava a Asa Norte E ia pra festa de rock e pra se libertar Mas de repente sobrou uma maior fluência Dos vozinhos da cidade começou a roubar Já no primeiro roubo ele dançou E pro inferno ele foi pela primeira vez Violência e estupro do seu corpo Vocês vão ver, eu vou pegar você Agora Santo Cristo será bandido Destemido e temido no Distrito Federal Não tinha nenhum medo de polícia Capitão ou traficante Playboy ou general Foi quando conheceu uma menina E de todos os seus pecados ele se arrependeu Maria Luz era uma menina linda E o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar E capinteiro ele voltou a ser Maria Luz, eu pra sempre vou te amar Filho com você eu quero ter O tempo passa e um dia vem na porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta indecorosa e diz que espera uma resposta, uma resposta de João Não boto bomba em banca de jornal, nem em colégio de criança eu não faço não E não protejo general de dez estrelas que fica atrás da mesa com o cunha a mão E é melhor sim eu sair da minha casa, nunca brinque com o peixe de ascendentes campeão Mas antes de sair do ódio no olhar o velho disse que você perdeu sua vida meu irmão Você perdeu a sua vida meu irmão Você perdeu a sua vida meu irmão Essas palavras vão entrar no coração e eu vou sofrer as consequências como o cão Não é que Santo Cristo estava certo, seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar E se embebedou e no meio da bebedeira descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar Falou com o pavo que queria um parceiro e também tinha dinheiro e queria se armar O pavo trazia o contrabando da bolinha do Santo Cristo, revendia em planaltina Mas acontece que um tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo e de sítio que com João ele iria acabar Mas o pavo trazia o mar e o cesto de vitidão, pois o Santo Cristo já sabia atirar E disse que ia usar arma só depois que o Jeremias começasse a brigar O Jeremias, maconheiro, sem vergonha, organizou a roupa e fez todo mundo dançar Desvirginava as mocinhas inocentes e dizia que era crente, mas não sabia rezar Santo Cristo há muito não ia pra casa e a saudade começou a apertar E eu vou embora, eu vou ver Maria Lúcia, já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa então ele chorou e pro inferno ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia Jeremias se casou e um filho nela ele fez Jeremias era só de por dentro e então Jeremias quando era ele chamou Amanhã duas horas na ceilã de frente ao lote 14 e é pra lá que eu vou E você pode escolher as suas armas que eu acabo mesmo com você, seu porto traidor E marco também Maria Lúcia aquela menina falsa pra que jurei o meu amor Santo Cristo não sabia o que fazer quando viu o repórter na televisão Que deu notícia do duelo na TV, dizendo a hora, o local e a razão Dos cálculos então as duas horas todo o povo sem demora foi lá só pra assistir Um homem que atirava pelas costas que acertou o Santo Cristo e começou a sorrir Sentindo sangue na garganta, João olhou pras bandeirinhas e putou a aplaudir Olhou o sorveteiro e pras câmeras e a gente da TV e fumava tudo ali E se lembrava de quando era uma criança e de tudo que viver até ali E decidiu entrar de vez naquela dança, sabia cruz, virou-se que estou aqui E nem só pegou seus olhos e então Maria Lúcia lhe reconheceu Ela trazia o Marichester 22, a arma que seu primo pago lhe deu Mudaram as estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Está tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba E nada vai conseguir mudar O que ficou E quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos cinto De volta pra casa E aí E aí E nada vai conseguir mudar O que ficou E quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase travidão E não quise separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também E eu não agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia Eu ainda é cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia É cedo Cedo, 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 cedo Se ela terminou O que eu não conheci E o que ela descobriu Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo Aí eu disse, quem tem medo é você Falamos o que não devia Do que ser dito por ninguém Ela me disse, eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar tempo De a gente se ver E eu dizia, não é cedo, 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 cedo Ai eu dizia, não é cedo, 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 cedo Ai eu dizia, não é cedo, 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 cedo Ai eu dizia, não é cedo Oh, 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 oh Não quero lembrar que eu erro também Um dia pretendo tentar descobrir Por que é mais forte quem sabe mentir Não quero lembrar que eu minto também Não quero lembrar que eu minto também Sexo verbal não faz meu estilo Palavras são erros e os erros são seus Não quero lembrar que eu erro também Um dia pretendo tentar descobrir Por que é mais forte quem sabe mentir Não quero lembrar que eu minto também Sexo 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 Toda Toda Porque se toca o telefone, pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos de fugir Sem você Mas não, não vá agora Quero honras e promessas Lembranças e histórias Somos passar um novo Longe e bonito Sem Sempre Yeah Música 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 Sempre precisei De um pouco de atenção Acho que eu não sei quem sou Só sei do que não gosto E tem esses dias tão estranhos Que fica a poeira se escondendo pelos cantos Música Já é o bastante E a primeira vez É sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos Vamos sair Mas não temos mais dinheiro Meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá Tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer essa noite Ter um lugar legal pra ir Já entregamos o alto E a artilharia Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia Nossas vidas possam se encontrar Quando eu me vi Tendo de viver Comigo apenas se comum Você me veio Como um sonho bom E me assustei Não sou defeito Eu não me esqueço Da riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar Homem feito Tive medo E não consegui dormir Vamos sair Mas estamos sem dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá Tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer essa noite Ter um lugar legal pra ir Já entregamos o alto E a artilharia Comparamos nossas vidas E mesmo assim Não tenho pena de ninguém Eu só quero me divertir Eu só quero me divertir And when it's cold outside I've got it on the green day I guess you'd say One can make me feel this way My girl Talking about my girl I've got it so much, honey It isn't the beast I've got a sweet song Like the birds and the trees I guess you'd say One can make me feel this way My girl Talking about my girl guitar solo But I'm Bean Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Por um amor inconsolável, mesmo quando em casa é o posto mais invivível e piangendo não sei que você quer, credi? C'è uma força em nós, amor meu, mais forte do que os cintillinhos de este mundo vazio e inutile, é mais forte de uma morte incompreensível e de esta nostalgia que não se la saia mai. Quando toccherai, in fondo con le dita, ad un tratto sentirai, che ti trascinerá con sé, amore non lo sai, vedrai na via de uscita c'è. E aí 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 Reconocerai a força da vida Que se trascinerá com você Não deixarei a dar mais Não deixarei sem você E também dentro da minha prigione Nela nossa hipocrisia A que ponto agli ospedali Dela nova malattia C'è uma força que te guarda E que reconhecerai É a força mais testada Que se é nós Que sonha e não se arrende mai Cada volta Pagina infinita A nossa dignidade Amor meu A força é na vida Que não se chiede mai Cosa é na eternidade Mas que lotta todos os dias Insieme a nós E que não terminará A força é dentro de nós Amor meu Prime ou depois A sentirai A força da vida Que se trascinerá Com você Que sussurra e tenerita Guarda ancora Quanta vida Sei O que só pode ser É a força da vida É a força que te guarda ÓVoga É a força que te guarda É a força que te guarda Amém.